Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Hoje é dia das mães, dia 8 de maio de 2022 Eu estou aqui na Vila São Vicente Pela primeira vez que eu entro aqui na Vila Muito obrigada por estar nos recebendo aqui E a gente não quer falar, a gente não é nada de política, tá? O que eu estou fazendo aqui, junto com meu amigo Arthur Araújo Ele toca lá no bar também com a gente Eu sou ali responsável pelo Bar do Museu Clube da Esquina E há dois anos atrás, durante a pandemia, a gente ganhou um edital E uma das exigências desse edital cultural, da Lei de Incentivo à Cultura Era que fizéssemos uma ação na comunidade próxima ao nosso local, ao nosso estabelecimento E a gente escolheu, então, o Léo me acolheu muito bem Liguei para ele essa semana E a gente escolheu vocês aqui para fazer uma ação De manhã estivemos com a Bianca Luar Esperando todo mundo chegar Chega mais, Vila São Vicente Vem, meninada Vai ter música para criança, para família Brincadeiras, histórias Ao longo do dia tiveram todas as atividades que o Léo desenvolveu aqui E ainda vai ter agora o Arthur Araújo Que vai tocar um pouquinho da música que toca aqui Lá no Clube da Esquina, no bar Que nasceu aqui perto de vocês É uma música antiga Que vocês provavelmente não eram nascidos Eu sei que o Gilson já era, né Gilson? A mãezinha dele também Você não, Maurício Você também não Nem muito menos o Léo Mas é uma música que quando eu era adolescente Eu cantava, eu adorava E o Brasil inteiro adorava E o vento Vem, às vezes, me lembrar Coisas que ficaram Por dizer Minha mãe é tecido Alô, Suelen Feliz dia das mães, essa criança é sua? Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento Vem, às vezes, me lembrar Coisas que ficaram Muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansam de voar Não se cansam de voar Vem, às vezes, me lembrar O sol na cabeça A cabeça O sol na cabeça Não se cansam de voar Vem, às vezes, me lembrar O sol na cabeça E o sol na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça